Estar consciente é o quê? É o mesmo que você desligar o piloto automático. É o mesmo que você se retirar da condição mecânica, robótica, identificada, na qual se encontra a maioria das pessoas. Então, tá lá. Como, de fato, colocar as técnicas em práticas para se libertar dos vícios? Oh, yes, meu brother. Então, olha só. A palavra vício, ela já tem nela, já está embutido no significado da palavra vício, já traz a característica básica do piloto automático. Ou seja, vício, ação sem consciência. Característica da escravidão que a pessoa tem a um impulso. Ela é escrava daquele impulso, ela não consegue controlar. Agora, o que é o contrário? O contrário do vício? Ou seja, o que é o contrário da ação sem consciência? O contrário disso é a ação consciente, seu Vicente. Então, respondendo a pergunta, como ficar consciente? Porque se você ficar consciente, você vai assumir um paradigma oposto ao paradigma do vício. Então, rapaziada, vamos comparar o camarada, o indivíduo que é escravo da libido, com o indivíduo que não é escravo da libido, mas é escravo de outros vícios. Existe uma grande diferença entre você ser viciado em álcool, em drogas, ser viciado em videogame, ser viciado em comida, ser viciado em bebida, ser viciado em jogatina. Existe uma grande diferença entre esse tipo de vício e o cara que é viciado, que é escravo, do desejo sexual. Por quê? Porque o cara que é viciado, ele é escravo, o desejo sexual, isso aí é um fator interno. Ele é escravo de uma coisa que faz parte da biologia dele. Não tem... é muito mais difícil ele fugir de... ele... fugir não, essa palavra não foi uma palavra bem empregada. Deleta a palavra fugir. É muito mais difícil você se livrar, você transcender isso, do que você parar de fumar, parar de beber, parar de jogar, parar de videogame. São coisas bem diferentes. Não é tão simples assim você dominar a sua libido como é você parar de fumar. Porque você não nasce fumando, não tem... não está na sua biologia cigarro. Entendeu? Não está na sua biologia bebida alcoólica, a menos que você seja filho de pais alcoólatras, porque isso aí tem um componente genético nessa onda aí. Mas fora isso, você não nasce viciado em videogame, mas você nasce, já tem na sua biologia, está imprimido, impresso ali, o desejo sexual, o impulso sexual. Então essa é a diferença. Então, dando sequência à pergunta do nosso brother, não vai ficar salva, dona Dalva. Então, coloquei o comentário aqui, ok, beleza. Então, a próxima pergunta seria essa aí, ó. Para o cara deixar de ser escravo da libido dele, ele tem que parar, cessar toda a atividade sexual? É assim que vai acontecer? O que vocês acham? A resposta é não. Pelo contrário, pelo contrário, seu Mário. A própria atividade sexual, ela vai ser a maior ajuda nessa empreitada aí, meu brother. O que é isso, Tio Zão? É exatamente. Porque, olha, não é reprimindo um vício que você vai se livrar dele. É ficando consciente desse vício no momento que ele se manifesta, é que você vai começar o processo. Entendeu? Logicamente, se livrar de nenhum vício é fácil. Não é. Porque você adquirir o poder de se livrar de um vício, isso aí é uma coisa muito valiosa. E as coisas que têm valor não são fáceis. Não são fáceis. E as coisas que são fáceis não têm valor. Não precisa acreditar em mim, basta você olhar à sua volta, basta você olhar na sua vida, que você vai ver muito bem como você não valoriza as coisas que chegam fáceis até você. Você valoriza as coisas que você conquista com dificuldade. Então, no caso do vício, já é dificuldade, porque esse poder de se livrar do vício já é uma coisa de altíssimo valor. Agora, você conquistar o controle sobre a sua libido, isso aí já é um superpoder. Pensa bem. Você já parou para pensar nisso? Você deixar de ser escravo dos seus desejos sexuais e você, em vez de ser controlado por ele, você passar a controlá-lo. Isso é um superpoder, meu brother. Entendeu? E, logicamente, se é um superpoder, isso aí tem um valor muito grande. E, logicamente, se tem um valor muito grande, não vai ser fácil de você conquistar. Então, vamos agora voltar à pergunta do nosso brother, né, de como, como que nós vamos abordar isso aí. Então, ó, vamos lá agora. Vamos falar dos três pilares da libertação do desejo sexual. Libertação dessa escravidão. Porque você não vai se livrar do desejo sexual, né? Você vai se libertar da escravidão, você vai se libertar da dependência, você vai se libertar do controle dele. Beleza? Então, vamos continuar. Então, galera, vamos falar agora dos três pilares da libertação. Então, esses três pilares são, número um, exercícios. Número dois, a auto-observação. Número três, perseverança. Vamos falar de cada um deles. Se não der tempo de falar sobre todos eles hoje, não tem problema. O que não der para falar hoje vai ficar para a próxima live, para a parte três. Beleza? Se não der para fazer essa live na semana que vem, eu faço na próxima semana e assim vai. Tranquilo, rapaziada? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que nós temos... Ó, independente se nós estamos falando do pilar dos exercícios ou da auto-observação ou da perseverança, existem duas chaves mestras que vão ser muito úteis em qualquer um desses três pilares. E essa primeira chave mestre é a respiração, o Jai. Oh, yeah! Chave mestre. Não interessa se você está falando... Se você está abordando os exercícios, não interessa se você está abordando a auto-observação, não interessa se você está abordando a parte da... da... da perseverança. A respiração, o Jai, ela vai ser fundamental em qualquer um desses pilares. Já existe vídeo a respeito da respiração, o Jai, aí nos meus vídeos públicos, que você pode acessar. Mas a respiração, o Jai, também é conhecida como respiração vitoriosa. Vou colocar aqui para vocês aqui. Vamos falar sobre ela. Aí, ó. Então, a respiração o Jai também é conhecida como respiração vitoriosa. Essa respiração é uma respiração que é ensinada por todo bom mestre de arte marcial. Essa respiração é ensinada por todo bom professor de yoga. Essa respiração é a respiração mais fundamental, é a respiração mais importante que tem de todos os tipos de respiração que você pode aprender. Não interessa se é fazendo arte marcial ou se é fazendo aula de yoga. Essa é a respiração mais importante que tem. Foi aprendendo essa respiração aí, que eu fiquei livre do meu vício de mais de cinco anos daquele remédio que diz o entupir nariz, chamado Afrin. Afrin, 12 horas, adulto. Que é um remédio muito perigoso, que é um remédio que chegou a gerar infarto aí. Esse remédio era conhecido como parador de coração. E eu já estava viciado naquele remédio há cinco anos e estava tão viciado que eu acordava de madrugada umas duas a três vezes no meio da madrugada porque eu acordava com o nariz entupido porque aí começava a respirar pela garganta, a garganta ressecava, começava a ter arder e eu acordava com aquele incômodo. Então, eu acordava para pingar remédio duas, três vezes de noite, para você ter ideia de como é que eu já estava viciado naquilo. Aí, um belo dia, uma professora de yoga me ensinou a respiração, o Jai, e de um dia para o outro, da água para o vinho, eu abandonei cold turkey. Não foi um abandono gradativo, comecei a usar menos, não. Quando eu fiquei consciente dessa respiração e comecei a utilizá-la, simplesmente eu fiquei livre do problema. Mesmo quando eu estou gripado, mesmo quando eu estou congestionado, que é uma coisa rara de acontecer, não tem problema para dormir mais. Essa respiração é uma respiração que você faz... Você vai sentir que quando você respira, quando o ar está entrando ou quando o ar está saindo, porque respirar, rapaziada, respirar não é você botar o ar para dentro do pulmão. Respirar é você expulsar o ar dos pulmões. Por quê? Porque o seu corpo consegue trazer ar para dentro dos pulmões por conta própria. O seu corpo faz isso sozinho na hora que você dorme. O seu corpo não precisa da sua participação para empurrar o ar para dentro do seu pulmão. Se fosse assim, né? Você ia ter que ficar consciente durante o sono. E quando você está dormindo, você não está consciente. Você está totalmente inconsciente, roncando e babando no travesseiro. Mesmo assim, o seu corpo respira. É uma respiração superficial. Não tem problema nenhum. A respiração UDI pode ser feita de maneira profunda ou de maneira superficial. A grande diferença da respiração UDI para a respiração pessoal comumente faz e que eu fazia é que quando você faz a respiração errada, quando o ar entra no seu nariz, ele toca as paredes internas das suas narinas e você sente até a narina meio que sendo puxada para dentro. Então, a respiração fica assim, ó. Está vendo? Isso é a respiração errada. Você não deve sentir o ar encostando nas paredes internas da sua narina. O seu nariz não deve fazer isso, ó. Esse movimento não existe. Em vez de fazer isso, quando você inspirar, você vai fazer de maneira que o ar, apesar de estar passando pelo seu nariz, você vai ter a sensação de que o ar está passando pelo céu da boca e pelos olhos. Então, a respiração, ela até produz um ruído especial dentro da sua cabeça. Esse ruído parece muito com o mar quebrando na praia. Então, eu vou tentar fazer aqui para você, que assim que eu no break calar a boca aqui, ok, então presta bem atenção, ó. Não sei se deu para ouvir. Deu para ouvir aí? Então, é aquele... Dentro da sua cabeça, é aquele barulho de ondas do mar. O ar entra profundamente e você tem uma oxigenação direta da sua pineal. Deu para ouvir aí? Massa! Valeu pelo feedback. Então, essa é a diferença da respiração de ar. Essa respiração pode ser feita de forma profunda, quando você está consciente, mas pode ser realizada também de forma superficial, quando você está dormindo. Ó. Entendeu, galera? Então, ó. Uma boa pergunta, ó. Não tem movimento de língua. A sua língua não tem nada a ver com isso. A sua língua fica parada, quieta, quieta no fundo da sua boca. Não tem nada a ver com a língua. O ar vai passar como se fosse pelo céu da boca. Você vai ter uma sensação como se o ar estivesse entrando pelos seus olhos. Se você está familiarizado com malhação, fazer barra, fazer exercício para asa, se você puxa a asa, favorece a respiração, o jai. Parece que o ar, além de estar entrando pelos seus olhos, parece que o ar também está entrando pelas suas axilas. É interessante isso. Lógico que o ar não está entrando pelas suas axilas. Mas a configuração e o formato, a armação do seu pulmão, do jeito que o seu pulmão fica quando você puxa a asa, favorece essa respiração. Então, você respira com a boca fechada. Beleza, meus queridos? Então, isso aí é a respiração, o jai. Exatamente. Muito boa a sua observação. Por que a respiração, o jai, é importante, galera? Olha, foi a respiração, o jai, que deu origem a esse costume, esse costume popular. Isso, isso, exatamente. É isso aí. Puxa a asa na inspiração, na hora que o ar for para dentro. Então, galera, foi a respiração, o jai, foi a respiração, o jai, também conhecida como respiração vitoriosa, foi ela que deu origem a... a esse lance que o povo tem mania de, oh, no hora que você fica nervoso, no hora que você fica, no momento que a raiva te pega, conta até 10, que você acalma. Não é o fato de contar até 10 que vai te fazer acalmar. É você, quando você está tomado pela raiva, especialmente a raiva, é qualquer emoção, ou quando você está com um turbilhão de pensamentos na sua cabeça, você está de cabeça, entendeu? A sua cabeça está ali a mil, pensando mil coisas, entendeu? Você está precisando ficar mais tranquilo, diminuir o fluxo de pensamentos no cérebro para poder resolver alguma coisa no trabalho, ou na escola, ou não interessa onde, mas você está ali sendo atrapalhado por um turbilhão, um furacão ali de pensamentos. Você fizer uma respiração, respiração de ar é uma para dentro e uma para fora, tá ok? É uma inspiração e uma expiração. Isso aí conta uma. Se você fizer apenas uma, isso já é o suficiente para você se acalmar na hora. A respiração Ujai tem o poder de diminuir o tráfego mental, é por isso que a... E a respiração Ujai, quando você faz ela profundamente, ela demora pelo menos uns 10 segundos para você fazer. Então, a primeira coisa da Ujai é expulsar o ar, porque respirar mesmo é expulsar o ar. Expulsa o ar comprimindo, o seu umbigo contra a sua coluna, murcha a barriga, não respira pelo peito, respira pelo umbigo. Quando você respira, é o umbigo que sobe e desce, não o peito. Por quê? Porque a maior parte do seu pulmão, a parte que cabe mais ar, maior quantidade de ar, é a parte da barriga, não a parte do peito. Então, vai respirar o Ujai, expulsa o ar, primeira coisa, expulsa o ar. Depois. Só de você fazer isso, de uma maneira lenta, vai demorar pelo menos uns 10 segundos. E se você não está acostumado a fazer isso, na primeira vez que você fizer, vai te dar até uma ponteira, vai te dar vontade de bocejar, vai te dar uma ponteira, porque oxigênio é demais, inclusive a sua pineal. Beleza, rapaziada? Pode ir deixando as suas perguntas aí, que daqui a 10 minutos, vou começar a responder as perguntas de vocês. Tranquilo? Outra coisa, que vai acontecer, quando você está realizando a respiração Ujai, aquilo vai aumentar muito a sua força física. Você pode usar a respiração Ujai, os halterofilistas, não os fisiculturistas, estou falando dos halterofilistas, aquela galera que faz levantamento de peso. Beleza? Eles usam a respiração Ujai para poder ganhar força extra na hora de fazer o supino, na hora de fazer o agachamento, na hora de fazer a rosca, ou na hora de fazer a barra. A respiração Ujai te dá força para isso. Se você estiver em casa tentando abrir um vidro de conserva de alguma coisa, e aquela tampa está agarrada, entendeu? Faz uma Ujai que você consegue abrir. Ou você está tentando abrir o pacote de alguma coisa, um pacote de plástico, de alguma coisa, e está muito bem fechado, está difícil de você abrir, você quer abrir. Faz uma Ujai que você abre aquilo. Qualquer peso que você tem que pegar. Outra coisa, não vai acreditar no que eu estou te falando. Experimenta que você vai ver que é papo 10. As coisas que eu estou falando aqui, nada precisa que você acredite. É só você vai fazer que você vai ver que a parada é papo 10. Beleza, rapaziada? Então, a expiração Ujai, ela tem essa importância aí. Ela é a chave mestra para qualquer um dos três pilares da libertação, da escravidão, do desejo sexual. Não interessa se é na hora dos exercícios que eu vou te ensinar, não interessa se é na hora da auto-observação que eu vou te ensinar, não interessa se é na hora da perseverança. Nós vamos ver isso tudo aqui nas nossas lives aí, beleza? Nas lives públicas. Agora, rapaziada, vamos falar sobre a segunda chave mestra. A segunda chave mestra... Está bocejando aí, né? É, pode crer. Na hora que você faz isso aí, cara, se você não está acostumado, você vai bocejar. Está arriscado o cara ficar tonto a primeira vez que faz, porque ela é potente demais. Não é à toa que ela é chamada de respiração vitoriosa. Sim, sim, sim. Não só por um vocalista, mas o pessoal que toca instrumento de sopro. Vocalista, principalmente. Eu, a minha vida inteira, fui vocalista. E depois que eu aprendi a respiração de ar, eu melhorei, assim, demais as minhas performances. Melhorei demais. O poder que ela te dá na hora de... Principalmente na minha banda, né? Principalmente no speech, né? Que foi... Era cantar rasgado, né? Cantar rasgado, odiar é fundamental para aquilo ali. Então, rapaziada, a segunda... A segunda chave mestra para qualquer um do... Dos três pilares vai ser o silêncio. Entendeu, rapaziada? Ó, vou colocar aqui... Vamos colocar aqui umas afirmações sobre o silêncio. Vamos lá. Exatamente. Vamos ver se o StreamYard vai permitir mandar a mensagem inteira aqui para o chat, que eu vou colocar na tela. Mandou, massa. Então, rapaziada, olha só. O silêncio facilita o despertar despertar da consciência através de permitir o distanciamento natural entre você e seus pensamentos e entre você e as suas emoções. Então, isso aí é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês a respeito do silêncio. Você já deve ter esse pego aí falando sozinho quando você está com muita raiva ou quando você está fazendo alguma coisa que tem a ver com o seu serviço ou quando você está fazendo alguma coisa que tem a ver com o seu curso na escola e alguma coisa está errada ou então você está andando na rua e tropeça. Tropeça, catacavaco, finca a cara no chão na frente de todo mundo. Ou você xinga. Se você não xinga em voz alta, pelo menos você xinga na sua cabeça e fica na puta, desgraçado. O pessoal te olhando, você trupecando ali. Entendeu? Então, o silêncio é fundamental. O silêncio nunca está errado. O simples fato de você não verbalizar as coisas, o simples fato de você não verbalizar, já cria em você uma distância que te permite observar esses pensamentos de uma maneira que você não sabia nem que era possível. Então, a respiração, o jai e o silêncio são duas chaves mestras que vão te servir muitíssimo bem em todos os três pilares dessa libertação do vício, da escravidão ao desejo sexual. Continuando aqui agora, olha, então, o silêncio facilita despertar da consciência porque ele permite o distanciamento natural. Tranquilo? Agora, vamos aprofundar, vamos aprofundando aqui. Esse distanciamento, por sua vez, se transforma em desapego. Galera, esse aí, essa aí é a pergunta, é a informação de um milhão de dólares. Desapego vem daí, cara. quanto mais você treina, quanto mais você pratica essas coisas que eu vou ensinando a vocês aqui, maior a distância que você tem entre você e o seu corpo, entre você e a sua mente, entre você e as suas emoções, porque você mesmo é um, é um, é uma criatura inviciável. O que te, o que te causa vícios, agora qualquer tipo de vício, é exatamente a sua identificação com o seu corpo, ou seja, você acha que você é o seu corpo. Outra coisa que causa vícios e escravidão é a sua identificação com a sua mente. Você acha que você é a sua mente, o seu ego. A outra coisa que ajuda muito você a se viciar é a sua identificação com as suas emoções. Você acha que você é as suas emoções. Você acha que o seu ser é composto pelo seu corpo, pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. Olha só, é o seu corpo, é o seu corpo, o corpo pertence a você, quer dizer que você não é o corpo. Outra coisa, são os seus pensamentos, é a sua mente, se é seu, quer dizer que você não é o seu corpo, perdão, você não é os seus pensamentos. E as suas emoções, olha só, ênfase na palavra suas, são suas emoções, ou seja, as emoções pertencem a você. Se elas pertencem a você, elas não são você. É a mesma coisa que o seu carro, olha só, é o seu carro, quer dizer que se o seu carro é seu, quer dizer que você não é o carro, porra. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Onde a nossa própria linguagem atrapalha a gente a trilhar o caminho certo e o caminho menos complicado aqui nesse planetinho aqui, o umbralinho, entendeu, rapaziada? Então, esse distanciamento é que vai gerar o desapego, entendeu? Vamos continuar aqui. Daqui a pouco vou responder as perguntas de vocês, vamos ficar batendo papo aqui até as seis e meia, perdão, até as sete e meia. Aê, moleque! Então, agora, então, rapaziada, o que que é estar consciente? Gente, eu falei no começo que você eu falei que o vício já traz nele mesmo, já está implícito ali na palavra vício, a característica básica do piloto automático. O que é piloto automático? É ação sem consciência. O contrário disso é ação consciente. Beleza? Então, o estar consciente é o quê? É o mesmo que você desligar o piloto automático. É o mesmo que você se retirar da condição mecânica, robótica, identificada, na qual se encontra a maioria das pessoas. É isso que acontece. Então, rapaziada, essa identificação, vamos lá, hein? Continuando aqui. A sua identificação com os seus pensamentos, com o seu corpo, com as suas emoções é uma identificação falsa. O silêncio tem o poder de neutralizar essa identificação. Por quê? A distância. É só a distância que vai te mostrar que você não é o seu corpo, você não é os seus pensamentos, a sua mente, o seu ego, e que você não é as suas emoções. Quando você não está mais identificado com os seus pensamentos nem com as suas emoções, você se desapega deles. Entendeu, rapaziada? Quando você... Quando o nível de consciência chega nesse ponto, você superou, você quebrou o condicionamento ao qual você foi submetido desde a infância. você se desapegou. Entendeu? O desapego... Vou até colocar essa aqui, ó. Ó. O desapego é um subproduto do silêncio. Ele é uma consequência natural do silêncio. Para vocês verem o poder do silêncio. Agora, some ao poder do silêncio o poder da respiração Ujjayi. O poder da respiração vitoriosa. Está vendo onde eu estou? Como é que... Você vai somando técnicas. Você vai somando essas pequenas práticas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra e você vai se tornando um indivíduo super poderoso. é isso que vai acontecendo. Beleza, rapaziada? Então, nós conseguimos falar a respeito da chave mestra número 1. Conseguimos falar a respeito da chave mestra número 2. E na nossa próxima live vou ensinar os exercícios para vocês. Vamos falar dos exercícios, depois vamos falar da auto-observação e vamos falar da perseverança. os exercícios vão ser três exercícios que eu vou ensinar para vocês. Exercício da visão periférica e esses exercícios da visão periférica são quatro níveis diferentes com exercício das velas. Depois vamos ver os exercícios do pare, do espere e o exercício de você ouvir a própria voz e por último vamos ver o exercício do adormecer. Na parte da observação vamos explorar a auto-observação do corpo, da mente das emoções e com respeito à perseverança vamos falar mais uma vez do silêncio, vamos falar de estoicismo e vamos falar de espiritualidade. Beleza, Dona Tereza? Tereza 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 Tereza